No tag de volta, Igorizada, vamos falar sobre o próximo reforço do Grêmio, uma surpresa, relâmpago, foi anunciado, na verdade, foi acertado hoje, este reforço será anunciado, de fato, em breve, mais um acerto aí do Tricolor, vamos falar sobre ele agora, mas antes quero lembrar pra vocês que a Forra Bet tá te dando 230%, isso mesmo, de bônus, pra vocês fazerem aquele joguinho maroto e ganhar muita grana, isso mesmo, gurizada, Forra Bet aí, é muito fácil, muito simples de vocês fazerem o joguinho, vocês conseguem aí depositar e sacar por Pix, tudo super fácil, tá aparecendo na tela aí, os depósitos que eu já fiz, caiu certinho na minha conta, tudo confiável, então vai lá, a Copa do Mundo tá rolando, mata-mata aí, mano, dá pra fazer muito dinheiro, Então, é só vocês se cadastrarem pelo link que está aqui no primeiro comentário fixado e usarem o cupom da NIND, tá, o cupom é esse, então vai lá e não perde esta oportunidade na Forra Bet Tamo junto, gurizada, vai lá então, que agora eu vou falar pra vocês sobre o novo reforço Tricolor É um reforço que não é de muito renome, até por isso que nem foi tão repercutido e ficou no mesmo dos bastidores, foi um acerto fácil aí da direção do Tricolor Que é a contratação do Everton Galdino, que deve assinar o empréstimo com o Grêmio, o Everton Galdino, que jogou aí a Série B pelo Tom Benci neste ano de 2022 Marcou aí 7 gols na temporada, de 35 jogos que jogou, e tem 25 anos o atacante, beleza? O Grêmio deve anunciar, né, o jogador já nessa quinta-feira, dia 8, o Everton aí é o quinto da lista de reforços do Grêmio Pra 2023 Reinaldo e Pepe estão acertados, Cristaldo e Carbagio também Bem, então ambos aí já farão parte do Grêmio em 2023, concluindo então com o Everton Galdino, 5 reforços O Grêmio monitorou aí a situação do atleta já na disputa da segunda divisão, né, na Série B E ele foi titular absoluto em 32 partidas dessas 35 que ele jogou Marcou 7 gols Na temporada, somando estadual e Copa do Brasil, entrou em campo em 51 duelos, né, somando tudo E no total então deu aí 9 gols e 3 assistências O jogador é considerado um extrema Ele atua preferencialmente pelo lado direito E é canhoto Em números gerais, foi o terceiro maior driblador da Série B Características aí que chamaram muito a atenção do Centro de Dados Digitais Do Grêmio, né, que é o CDD O atacante foi revelado pelo Vila Nova e tem passagens aí pelo Figueirense também, Ponte Preta Então ele deve estar no CT do Luiz Carvalho aí Acho que no dia 8, que é quinta-feira, deixa eu só confirmar Dia 8, isso mesmo, quinta-feira, na reapresentação do elenco do Grêmio Que fechou aí o empréstimo do Everton Galdino E possui também o direito de compra do jogador, caso de bom rendimento Beleza, gurizada? O vídeo de hoje é só pra trazer essa informação Deixa o teu like, vai lá na ForraBet, faz o teu joguinho lá E usa o cupom pra vocês ganharem 230% de bônus O bagulho tá, ó, insano Vai lá e ganha dinheiro com a Copa do Mundo também Valeu, falou, aquele abraço e fui!